Sucuna, 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 Sucuna Suona, Suona, Suona Reiras, maldições, que vagou por essa terra Um poder sem limitações, retornará nessa terra Viralmente vem do mundo com os meus olhos Mas me explica o que tá acontecendo Vou retomar meu reinado, logo, logo Mas o receptáculo não tá cedendo É claro, afinal, esse corpo é meu, esse corpo é meu Mas quem é esse moleque? Quem manda sou eu, quem manda sou eu Então vamos ver até onde prevalece o seu domínio Veio de sério, jujudo, que droga, ainda tô existindo Você é forte, legal, mas ainda tô sem poder Se liga que eu vou voltar, você vai ser o primeiro a morrer Já topo na minha mão, vai me usar pra poder fugir Vou templar minha esbanção, fatia, tudo que existia Já passou o tempo e você ainda não voltou Parece que o controle agora tá comigo Vamos estragar o mundo enquanto eu posso Então vamos matar cada um dos seus amigos Moleque, cê fugiu daquela maldição Parece que não tem noção O tempo tá acabando e acaba a diversão É claro que não vive sem o coração Suco, 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 moleque, droga, resta o que você fez Me tragar de volta com o traço, aceitarei Se desprezo pra isso, luto no seu domínio Cê toca com o garoto duas vezes aqui, aqui Nem tivesse os dedos falhados no mundo Eu não preciso de você Assumirei o controle do seu corpo Mas esse detalhe cê vai esquecer Um moleque irritante pede ajuda o tempo inteiro E acha que eu vou ajudar Quem ele pensa que eu sou mesmo Então se vira sozinho pra enfrentar e se na sua frente É pra mostrar que se fraco sou moleque prepotente Se botar no seu lugar Cê toca nela maldição Se me sedenta e gostar Vou ter que ensinar uma lição Por acaso cê tá louco? De novo eu sou aqui Recebo expansão de domínio Foco no lapiço Show Hey, 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 hey Das maldições Das maldições Veja o poder Hey, hey, hey Destruições Destruições E o sanguário malvonente E o sanguário malvonente Hey, hey Deixar que a nuvem te chega Destrui seu mundinho Deixar toda a sua frente Vai fazer porra nem o fã O que já dito mesmo Que viro em sua cura Como se sente, garoto? Maldições por todo lado Quando começou a coleta Foi quando isso golezo O que cê vai fazer é morte Se você é o culpado Cala a boca, minha missão não acabou Hey, garoto Você é absurdamente fraco, não é? Não consegue terminar Quero uma luta de pé Só vou te dar um segundo Então, vamo me solta Olha quem tá de volta Peraí, não entendi Cê não se curvou bastante Liga até do que aproxima Vai ser bem mais do que antes Então sim, concedo permissão para falar Mas peraí, o pessoal poderia me ordenar Mero mal que só entendi Que tá querendo Apenas me reviver Peraí, sou entendo Então vou te propor sem acertar um gol Para estibuir a intenção e afundar em morte Até que é divertido, veja a chama em minha mão Bom poder que eu tenho, vai ter carbonização Precisam fugir, precisam é claro Mas ainda não, todo mundo parado Ainda não, ainda não Quero ver todo mundo sofrer um pouco aqui Ainda não, ainda não Pronto, agora sim vocês podem fugir Moleque das sobras Não vou te deixar morrer Então vem amar, ô raga Meus planos são pra você A minha expansão Vai destruir tudo Acorda, Itadori Porque cê mata todo mundo Pra liberar que hoje é fácil o que aconteceu Matar o anjo, cair do detalhe O anjo sou eu Lembra daquele acolh, Itadori Pelo visto eu acho que não Submeta-se Quando falo essa palavra Tomo conta do seu corpo E cê fica na minha mão De acordo com o contrato Não posso machucar ninguém Mas o moleque de jota Não se incluiu também Por um minuto, esse corpo Acolha o controle É mais que suficiente Pra conquistar o nesta Meco, me fuxei Corrego, esse treto logo Irritado, eu te digo Que eu ia mostrar o bem Seguro, nego E agora eu recebo tacos E de pouco em pouco Na imensidão Tá sendo afundado Os meus planos são pra ele Desde o começo de tudo Irritado, orinjude Me diga cê tá quebrado Satoru, Gojo Enfim, você tá de volta E eu te disse Vai ser o primeiro amor Então vamos marcar a data e a hora Pois enfim o duelo vai acontecer Ei, sensei Entre você e o Sukuna Se ele reúne todos os dedos Admito que cansava Você disse Que eu me venceria Satoru, Gojo Não viaja Ei, ei, ei Quebra as maldições Das maldições Vem, 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 vem Vem, vem, vem Destruiçou Destruiçou Eu me sou cura Tchau 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 Tchau